Oi, galerinha! Hoje eu tô aqui pra abrir roupinhas pras minhas filhas, Gabi e Katie. Vocês vão adorar. Vamos ver como é que elas são fofas? Gente, quem faz essas roupinhas aqui que eu vou mostrar é minha professora Adriana. E as redes sociais elas vão estar passando agora aqui embaixo nos comentários. Então vamos abrir? Vamos abrir essa roupa! Espera aí. Eu vou tirá-la daqui pra mostrar pra vocês, gente. Gente, essa é a roupinha. Olha que linda. Vamos pra próxima? Essa é a segunda roupinha. Espera aí que eu vou abrir ela. Olha, esse jeito aqui que agora eu abri, eu vi que é um jeito bem mais fácil do que eu abri a outra. Porque ela já ficou toda desplancada, ó. Olha aqui, gente. Que linda essa roupinha aqui também. Vamos pra da terceira? Essa é a terceira que a gente abre. Espera aí que eu vou abrir aqui. Aqui, ó. Pera. Que tá difícil. Tu acha que não é duro? Cuidado. Pra você que é menor do que eu que tá abrindo, tome cuidado. Chame o autudo pra te ajudar. Eu já tenho seis. Eu já posso mexer nessas coisas, entendeu? Essa é a roupinha. E essa é a quarta roupinha que a gente abre. Aqui, ó. Essa é a quinta e última roupinha que a gente abre. Das bebê-la-lives no vídeo de hoje. Ai, eu vou tentar essa aqui. Ai, ó. Essa é. Olha que linda essa roupinha. Gente, eu amei todas as roupinhas que eu abri. Eu vou escolher uma pra botar na Kate. Outra pra botar na Gabi. E aí, eu vou tirar essas roupinhas que elas somam agora. Vamos lá. Olha que linda. A produção me tirou porque eu tava com dificuldade e agora eu vou escolher uma pra poder botar na Kate e na Gabi. Eu vou escolher essa daqui. Eu vou botar aqui primeiro na Kate. Vamos lá gente, vamos botar seu macacão. Olha aqui gente a roupa que eu escolhi. Gente, a produção tem que bichar a Kate que eu não sabia que botar a roupinha. E olha que fofinha que a Kate ficou. Agora eu vou vestir a Gabi. Senta aqui, deixa aqui. Vem Gabi, vamos vestir a sua roupinha também. Vou botar aqui a parte de cima dele aqui. Então aqui, vamos botar. Até que a produção ela botou aqui pra mim porque eu não consegui. porque a cabeça dela é muito grande e eu vou botar o short. Gente, consegui a pele a produção. Gente, consegui botar a roupa, agora eu vou botar a faixa. Gente, eu botei a roupa da Gabi e botei um sapatinho que ela tem também. Ó, bem bonitinho. E as duas ficaram assim, elas ficaram tão fofinhas. Eu adorei. E vocês? E agora eu vou botar, agora a produção vai trazer aqui as outras roupinhas aqui. Pra gente poder mostrar como é que elas são. Olha, cada uma é bem fofa e eu amei todas. Como eu já falei. Então, gente, espero que vocês tenham gostado. Um beijo de princesa para todos vocês que o Papai do Céu aventou. Que o Papai do Céu abençoe. Beijo, tchau, tchau. Fiquem com Deus.